é isso que vocês estão vendo não não é meteoro mais uma vez acaba de acontecer um brilho muito forte que teve uma duração muito longa aconteceu lá em Barra do Garças no Mato Grosso tá brilhou muito diferente e não isso que vocês estão vendo não é meteoro mais uma vez só que detalhe né também não parece ser uma entrada de lixo espacial Richard podemos correr então para as montanhas agora de uma vez por todas né se não é meteoro o que que pode ser né um óbvio uma entrada de espacial tem alguma chance disso né spoilerzinho né engraçado que nessa cidade de Barra do Garças lá em Mato Grosso é um local que tem muito avistamento de objetos estranhos inclusive é o primeiro lugar no mundo que teve um disco porto né é um lugar para pousos de discos voadores no único lugar no Globo que teve até onde eu pesquisei para ser o único lugar do Globo onde tem mesmo uma coisa dessas vocês acreditem eu nem sabia que tinha isso é se tiver mais deixa no comentário né é deixa no comentário nos comentários aqui se vocês sabem de outro disco porto aqui no nosso planeta tá eu vou falar tudo sobre esse caso e claro né que quando a gente quer falar tudo sobre o caso e não perder nenhum detalhe né a gente tem que fazer como igual o Jack o investigador de luzes diferentes que surgem no céu vamos por partes esse fenômeno aconteceu nessa região aqui onde tem o alfinetinho aqui no 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 mapas né aqui ó em Barra do Garças Mato Grosso fica na divisa aqui ó bem na fronteira entre Mato Grosso e Goiás tá aconteceu ontem no dia 25 de junho de 2023 domingo tá e teve uma duração acreditem de cerca de 30 segundos né quem filmou isso foi o Túlio Lacerda ele tava lá fazendo uma viagem se eu não me engano né pelo que eu vi lá na reportagem e até a galera de Nova Chavantina conseguiu observar pelos relatos que eu pude apurar aí né na internet Nova Chavantina já Chavantina pessoal para você ter uma ideia fica mais ou menos aqui ó aqui a Nova Chavantina tem quase 200 km de distância entre um um local e outro né então essa é a região onde esse objeto surgiu nos céus né vamos deixar o vídeo rolando de fundo enquanto a gente vai comentando aqui ó vou deixar o vídeo rolando de fundo né e isso é muito estranho Richard o que que pode ser então quais seriam as possibilidades né seguinte as possibilidades que a gente trabalha por enquanto né quando eu falo a gente trabalha é desde o o a a experiência que eu tenho né observando meteoros já muitos anos conversando com amigos com astrônomos né então a experiência né de todo mundo ali reunida as possibilidades que a gente chega é que isso pode ser talvez um sinalizador né não é confirmado talvez algum sinalizador sei lá alguém perdido lá no meio da mata em algum lugar ali em alguma floresta poderia ter lançado um sinalizador pode até ser né mas também alguém não é perfeitamente não bate perfeitamente também com o sinalizador né para você ter uma ideia surgiu hipótese até de ser algum drone com alguns fogos de artifício né alguma coisa de alguém talvez sei lá tentando enganar ou tentando até mesmo chamar atenção para esse fenômeno né poderia ser também uma hipótese a hipótese mais plausível até então só que ela também foi desmistificada praticamente tá seria de contra o que é contra o Richard sabe aquele rastro que o avião deixa em alguns momentos mas dependendo das condições atmosféricas não é sempre mas dependendo das condições atmosféricas quando a gente vê um avião passando no céu fica um rastro muito grande de fumaça parece uma fumaça na verdade aquilo né que se chama com trail tá e isso engana muita gente às vezes pode parecer uma entrada alguma coisa assim é uma melhor hipótese até então tava saindo de controle né porque tinha uma variação ali se vocês forem reparar né na aqui a gente tem duas filmagens tá e uma delas a gente tem uma visão mais amplia de zoom mesmo né essa é a visão mais distanciada e tem uma uma visão com mais um na visão com mais um a gente consegue perceber uma variação de amarelo para o verde né poderia né ser um contra eu sendo iluminado pelo pôr do sol por exemplo né e o ponto negativo que também fazer com que isso não parecesse um controle é por conta da velocidade parece que o objeto toma uma velocidade talvez um tanto mais alta do que um avião estaria só que mudou tudo porque o horário da que eu fiz a filmagem né de acordo com a matéria que saiu no aráguaia notícias e eu vi fala que o vídeo foi feito por volta das 21 horas sendo assim então se realmente como diz na reportagem foi feito às 21 horas de desse domingo agora dia 25 de junho então não teria como ser um contra eu porque não teria incidência de raios solares para deixar essa fumaça né com essa cor meio alaranjada né então se for por isso mesmo não tem como ser contra eu o que não é com certeza né prática se eu tivesse que apostar aí ó mais uma vez vai gerar repercussão e vai comprar essa briga de novo um milhão de dólares eu aposto um milhão de dólares que não isso não é um meteoro não tem nada de meteoro até porque para começar não tô nem falando da duração que teve cerca de 30 segundos preparem as críticas não vou nem falar da duração de quase 30 segundos só pelo fato de você ter tempo de pegar o celular e começar a filmar uma coisa no céu praticamente é descartada a possibilidade de ser um meteoro tá um meteoro que ele dura muito ele vai durar pouquíssimos segundos né então só de você ter tempo de sacar o celular do seu bolso começar a filmar ele abrir naquela lerdeza é dependendo celular aquela lerdeza até pegar abrir a câmera e conseguir filmar provavelmente não vou dar certeza também né provavelmente não vai ser um meteoro isso sem contar que esse né teve uma duração de 30 segundos reentrada também é pouco provável não se parece com uma entrada porque que não se parece com uma entrada né que que tem de muito diferente daquele vídeo da semana passada vou até deixar no cardzinho aqui em cima né que aquele era uma entrada e logo de início a gente já postou tudo indica que é uma entrada e que você tem de diferente daquele né na minha opinião na minha humilde opinião a diferença é que esse ele tem um brilho ainda mais fraco repara que precisou de um zoom né para a gente conseguir ter mais ou menos o mesmo brilho né daquele vídeo anterior então tem um brilho muito muito fraco se fosse alguma entrada eu acho que não teria um brilho tão fraco assim então é muito pouco provável que seja uma reentrada de satélite também pode ser pode ser mas é bem pouco provável se eu tivesse que apostar eu apostaria também que não é tá a Richard pode ser um ovni né um objeto voador não identificado no caso ainda é um ovni né ainda é um objeto voador não identificado ou um objeto em queda não identificado a nova chuva de meteoros não será que é uma nova chuva de meteoros que vão encontrar uma nova chuva de uma época que já teve dois brilhos aí né que um foi meteoro de acordo com algumas pessoas esse também poderia ser meteoro talvez então talvez uma nova chuva de meteoros não a gente não sabe o que que é meteoro não é tá brincadeiras à parte meteoro não é mas a gente quer identificar então se você viu isso aí no mato grosso né ou até se você tiver em Goiás por exemplo quem sabe até pela pelo que algumas pessoas conseguiram observar da distância né Talvez pode ser visto quem sabe do Tocantins quem sabe do mato grosso do Sul então se você viu esse objeto brilhante nos céus aí nesse domingo agora dia 25 de junho de 2023 deixa o relato lá em exos. Imo.net eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês deixarem o relato porque quem sabe isso acaba ajudando né para gente conseguir identificar talvez o que foi esse objeto lembrando pessoal quando eu falo que isso é um é um ovni ainda né é um objeto voador não identificado ainda a gente não tá falando que isso é um disco voador tá apesar da toda a cidade sabia Cris que essa cidade tem um disco porto é eu fiquei sabendo que tem é a única cidade do mundo pelo que eu vi né eu não acho que a única mas é mas tem aprovado por lei mesmo desde 1995 talvez aprovado por lei sim é tem um disco porto e isso que vocês estão vendo aqui quer ver ó olha se liga nisso ó nessa região aqui ó Barra do aqui ó Barra do Garças Mato Grosso se liga nisso isso acreditem existe mesmo um disco porto por lá né isso porque é um local repleto de avistamentos estranhos e eu vou mostrar um aqui muito bizarro que aconteceu no passado nesse mesmo lugar né que é muito estranho mesmo né sempre teve muitos relatos né de objetos estranhos e aí daí veio a ideia né surgiu a ideia de um disco porto né até para para chamar atenção de turistas né eu vou dar um exemplo nesse vídeo aqui se liga nisso olha isso galera isso aconteceu no dia 17 de setembro de 2022 tá três objetos ali ó riscando os céus lá de Barra do Garças também tá então como vocês percebem é um local que já tem muitos avistamentos estranhos no mínimo né daí por isso que fizeram um disco porto eles estão chamando né eles estão eles estão pedindo né já pensou se chegasse mesmo já que vocês montaram aí uma base para gente né tipo é um L ponto não é um disco ponto né faz um comunicado né estamos chegando estamos chegando já que vocês prepararam tudo então aguarda que a gente tá chegando né engraçado que isso aconteceu dois dias depois da reinauguração desse disco porto porque como eu disse ele já existe desde 1995 só que aí ele ficou fechado né ficou fechado se algum alien chegasse lá não ia conseguir pousar porque ele tava fechado típico brasileiro aí teve a reinauguração agora em 2022 e aí dois dias depois da reinauguração acontece dessas luzes muito bizarras isso é muito muito bizarro mesmo né e olha a velocidade disso talvez uma hipótese que eu consigo colocar aqui né rápido aqui para vocês para tentar explicar essas duas três luzes estranhas né teria sei lá de algum jato algum caça estranho né alguma coisa da força aérea algum treinamento pode ser né que vocês acham que é deixa opinião aqui nos comentários agora voltando né na para o caso desse objeto brilhante de agora né ó voltando para esse caso vamos voltar aqui antes né Olha aqui mais uma imagem desse disco porto né aqui uma visão meio que do ponto de vista de uma uma pessoa que tá ali mesmo né e aqui é uma visão do alto mesmo desse disco porto muito interessante agora sim voltando né para o vídeo aqui tá o vídeo ó Richard tem chance de ser um meteoro fala fala real joga real aí para gente olha pessoal eu não vou dar 100% de certeza que não é um meteoro porque eu não fiz nenhuma análise né análise científica mesmo né não teve uma análise científica que mostra ele ó é um um meteoro tá só que a chance é ínfima eu na minha experiência na minha opinião eu daria 0,01 porcento de chance disso ser um meteoro então sim mais uma vez eu apostaria um milhão de dólares que isso não é um meteoro pronto já podem fazer um react do nosso vídeo mais uma vez né olha é capaz de fazer ele mesmo provavelmente vão fazer será que vão fazer né podem fazer react podem fazer bullying não tem problema problema podem escrachar nós estamos preparados tá bom e você o que que você acha que foi esse objeto brilhante civil também né além de deixar o comentário lá em exos.ima.net deixa o comentário aqui também aqui embaixo para a gente bater aquele papo de sempre que é sempre muito interessante eu apostaria em alguém brincando com um drone alguma coisa do aposta do crise alguma brincadeira de drone a minha aposta ó se eu tivesse que apostar apesar de não parecer uma reentrada né sinalizador eu acho que não porque também até para um sinalizador durou muito né 30 segundos então apesar de não ter muitas características de reentrada se eu tivesse que apostar talvez eu apostaria numa reentrada ou num óvni mesmo né porque meteoro de fato não tem nada a ver com um meteoro olha que eu já vi muito meteoro na minha vida viu outra coisa né teve um outro objeto brilhante um tanto parecido com esse né mas não era igual a esse esse é muito mais misterioso mesmo né na semana passada a gente não sabia o que era a primeira hipótese né que eu dei aqui para vocês no canal foi de uma reentrada de lixo espacial e a confirmação veio no dia seguinte pela empresa Cypher que faz análises né que presta consultoria de objetos que estão orbitando aqui no caso satélites artificiais né que estão orbitando entradas e tudo mais então saiu né a confirmação de que sim era uma reentrada né para quem não viu inclusive até como comparação dá uma olhadinha eu vou deixar no box aqui para vocês tá certo bom pessoal então basicamente é isso vejo vocês no próximo vídeo de olho nesses objetos brilhantes que estão riscando os céus do Brasil e até a próxima fui tchau tchau